Pio 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 Homem que não anda na linha e dá vexame Homem que não anda na linha e dá vexame Vai ficar preso na coleira igual cachorro de madame Bipipipianinho, cacacaladinho Agora o rei da balada Não sai mais de casa O rei da balada Não sai mais Trocou o uísque Red Bull Por suco de gajo Trocou o uísque Red Bull Por suco de gajo Bipipianinho, cacacaladinho Bipipipianinho, cacacaladinho Bipipipianinho, cacacaladinho Bipipipianinho, cacacaladinho Bipipianinho, cacacaladinho Bipipipianinho, cacacaladinho Bipipipianinho, cacacaladinho Bipipipianinho, cacacaladinho Bipipianinho, cacacaladinho Bipipianinho, cacacaladinho Bipipipianinho, cacacaladinho Bipipipianinho, cacacaladinho Cala assim, cala assim, cala assim